E a Polícia Civil fez hoje uma operação contra uma empresa suspeita de pagar traficantes para explorar serviços de internet em comunidades. Os investigados não atenderam os policiais que tiveram que arrombar a porta. A Polícia Civil do Rio investiga dois empresários, donos de uma provedora de internet, telefone e TV a cabo. Eles teriam se associado a traficantes do Comando Vermelho e outras facções criminosas para explorar os serviços em favelas de todo o Estado. Um dos proprietários foi conduzido para prestar depoimento. Já o outro não foi localizado. A empresa nega as acusações. Buscas foram feitas na sede da provedora que fica na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Empresas que também prestam esse tipo de serviço contaram à polícia que os traficantes agem com violência, cortam cabos e expulsam os técnicos das favelas usando até armas de fogo. Eles eram expulsos e os equipamentos das empresas eram vandalizados. Era teado fogo e essas empresas não podiam explorar esse serviço nessas comunidades. Segundo as investigações, esses empresários praticam um monopólio porque o serviço é o único autorizado para funcionar em todas as comunidades. Além disso, são cerca de 20 mil clientes e uma renda mensal bruta que chega a um milhão de reais por mês. Por conta desse monopólio, tinha um número muito grande de clientes. Em comunidades grandes, com milhares de moradores, só a empresa deles explorava esse tipo de serviço.